Em Casa de Niki, parte 119 Sob o sol do meio-dia, a estrada estava uma fornalha. Os pés cansados se arrastavam, levantando ondas de poeira. Jesus procurava encorajá-los, embora estivesse também sofrendo de sede. Aconselhou que colocassem os mantos na cabeça como proteção do sol escaldante. Eles nada falavam, mudos de exaustão. Coragem, olha lá uma casa no meio dos campos. E descrentes atravessaram o trigal. Depararam-se com um lindo pomar ao redor da casa. Os apóstolos deram um suspiro de alívio. E Jesus foi até a porta de onde se ouvia vozes de mulheres. A paz a esta casa, poderia eu e mais doze recebermos uma refeição? A patroa não te rejeitará, vou avisá-la. E surgiu Niki, a viúva que comprara terras próximas a Jericó e pedira para ser sua discípula. Mestre e senhor, o que fazes por aqui e em minha casa? Que enorme graça! E colocou-se ajoelhada. As empregadas, como estátuas, olhavam o desconhecido. Aqui estou, Niki. Muitas casas nos repeliram. Estamos cansados e com muita sede. Vem, vem, vamos para as salas do outro lado, que são frescas e sombreadas. E mandou que preparassem talhas de água para se lavarem, bebidas aromáticas e que avisassem o feitor providenciar alimento para todos. Niki, não te preocupes com comida. Não sou um peregrino do mundo, mas teu mestre perseguido. Peço-te abrigo e amor, ainda mais com meus amigos. Como uma irmã ou mãe, darei o que precisais. Chamou a todos e os levou ao vestíbulo para se refrescarem. Trouxe também sandálias frescas e vestes cômodas para a refeição. Pedro suspirava de alegria ao sair do vestíbulo. Ó apóstolo do Senhor, poder dar-vos alívio é uma alegria maior que o vosso alívio. Pedro respirou fundo. Hum, apóstolo. Niki, façamos como amigos, sem levar em conta que és rica e sábia, e eu que sou apóstolo. Tratemo-nos como dois irmãos que precisam um do outro. Sinto medo de ser grosseiro, sendo como sou, e medo com a ideia de que sou um apóstolo. Os de alma simples me deixam à vontade, enquanto que... Mas és um escolhido do mestre. Porém, sou um pouco menos que um animal, e nem sei como o mestre me suporta. Jesus entrou. Eu te suporto porque sabes o que és, e por isso podes ser moldado. Se resistisses e fosses teimoso ou soberbo, eu te expulsaria. Disse sorrindo. Entraram as serventes com as tigelas de leite fresco e as ânforas com refrescos. Niki os deixou à vontade e ofereceu-lhes os muitos quartos para que descansassem. Os apóstolos, com grande apetite, iam saboreando a refeição e fazendo os comentários. É uma bela casa, não é luxuosa, mas sem miséria, e governada por uma dama delicada e forte. Que ordem, que aceio, que respeito e amabilidade. E tu sabias que era Daniki, mestre? Não, o anjo dos peregrinos foi quem nos guiou. A verdade é que não podemos mais caminhar durante o dia. Este ano o sol está forte demais. Breve iremos pelos montes. Iremos aonde ainda não fomos, mas com certeza ainda teremos calor. Agora, ide descansar. Vou rezar no pomar. Ao raiar do dia, partiremos para podermos atravessar o val no rio nas horas frescas. Muitos nesta região me procuraram na Páscoa e não pude atendê-los. Agora poderei lhes pregar e curar. Jesus conversava com Nique na frente da casa. Ela sentia não poder acompanhá-lo sempre, por causa da casa e dos servos. Se eu soubesse que iria te encontrar, não a teria comprado. Mas viste como foi bom para hospedar os evangelizadores? Talvez pudesses fazer mais, para servir perfeitamente o Senhor. Vou te pedir algo por amor a uma alma que está renascendo. Mas é muito fraca. O excesso de penitência poderia enfraquecê-la ainda mais e Satanás pode se servir de sua angústia. O que queres que eu faça? Andar. A cada lua andar, como se fosse um rito de amor fraterno. Irás a carite. E subindo pelas escarpas, chamarás. Elias! Elias! O essênio te aparecerá. E tu o saudarás. A paz esteja contigo. Em nome de Jesus, o Nazareno. Levarás quantos pães forem os dias de uma lua. Nada mais. Na festa dos tabernáculos, levarás juntos dos pães, quatro medidas de óleo. E depois levarás uma veste de couro de cabra. Pesada e impermeável. E uma coberta. Nada mais. Senhor, em nenhuma palavra, somente as necessárias, as suas dúvidas e indagações dirás aquilo que tua fé e tua piedade te inspirarem. Não durará muito, apenas doze luas. Queres fazer isto por mim? Sim, meu Senhor. Mas por que estás tão triste? E tu, por que choras? Sinto um presságio de morte. Logo irei te perder, Senhor. Depois haverá paz. Sem mais ódio, emboscadas, horrores do pecado ao meu redor. Não chores. Teu Salvador estará na paz, vitorioso. Sabe, com meu marido, liamos os profetas e tremíamos de horror. Será mesmo assim? Será pior. E quem te dará alívio? O amor dos discípulos, especialmente das discípulas fiéis. Ah, Senhor, estarei perto de todos os teus passos. Dá-me uma coragem viril para a hora em que estiveres como um caco ressecado por causa da sede. Faze que eu te reconheça como o rei dos reis e vá até ti como uma serva devota. Não me escondas teu rosto torturado, ó meu Deus, mas deixa que eu te veja, para que teu rosto se imprima em mim. Nique estava de joelhos com olhos lacrimejantes. Tu terás tudo isso, e eu terei a tua piedade. Ela subirá comigo ao patíbulo, e de lá iremos para o céu. Será tua coroa eternamente. Os anjos e os homens dirão sobre ti. Na desventura e na dúvida, ela foi fiel. Não pecou e socorreu o seu Senhor. Se bendita, desde agora e para sempre. Próximo capítulo, Incômodo Encontro Próximo capítulo, Incômodo Encontro